Pela sexta semana seguida, o preço médio da gasolina é reajustado em postos de todo o Brasil. Levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis aponta que o preço final do produto sofreu um reajuste de 0,86% na última semana. Nos mais de 4.400 postos pesquisados pela ANP, o preço máximo da gasolina nas bombas foi de mais de R$ 7,00, enquanto o menor valor cobrado foi de R$ 5,15. No mesmo período, os preços do diesel e do etanol também sofreram reajuste. De acordo com o IBGE, a gasolina já registra aumento de mais de 31% só neste ano.